A única serventia de ver cada vez mais condomínios de prédios altos e parques com árvores pequenas é entender o quão grande nosso tombo será. Bem-vindos a mais uma sessão no parque e hoje viemos curtir a tarde no Burle Max desde 1500 bem antes na verdade e só hoje pela primeira vez fui ver um pau-brasil e de verdade ainda não é em livro não já tinha visto aonde a por aí Gostou? Já tinha visto? Conhecia? Eu não, então tá conhecido agora Roberto Burle Max é brasileiro sim e também é parente de Karl Marx o escritor de obras como O Capital e o Manifesto Comunista ele é reconhecido o Burle Max mundialmente pelas suas contribuições com o paisagismo porém ele também é pintor, é escultor, é designer, desenhista e cantor, também é cantor agora que você sabe de tudo isso eu quero saber por que você ainda não curtiu e não se inscreveu no canal isso ajuda muito a gente e o YouTube entende que vocês gostaram do conteúdo então bora lá curtir e comentar hein viveiro do bicho pau o William sempre quis ver o bicho pau ah que conversa besta é essa mulher cadê o bicho pau? ó tem um ali na folha de goiaba ali ó aqui e tem outro bicho pau tem um no vidro aqui ó as vezes tem outros aí e não vimos né é deve ter mais mas a gente não ta vendo uuuuh 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 dois bicho pau então deixa ela assim a gente ta num pedacinho do parque que tem o que? o que que tem aqui? as trilhas aqui é o que mesmo? trilha do saguiz nível 3 folhas 3 folhas quer dizer o que? quer dizer que é nível, sei lá deve ser fácil nível de esforço 3 folhas acho que deve ser difícil né uma 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 fácil duas é médio diz que tem 10 metros não é? ah então é nível sagui essa daqui é a trilha do saguizinho eu quero ver o sagui e pode ser que tenha mesmo da outra vez que eu vim tinha tem né? você viu? vi não na trilha aqui né mas eu vi lá no estacionamento no estacionamento aqui dá pra ver um pedacinho ó do que foi construído do hotel cês tão vendo ó e agora? direita ou esquerda? vai subir? vai mas tem uma trilhazinha aqui ó galera depois a gente passa nela aqui era onde tem a fonte na verdade mas tá sem água tá até meio zoado aqui né ó vai o que amor? é formada é precisa mas aqui era uma fonte ó tem esse jardim você já conhecia né? que lindo um loranguinho silvestre se eu morrer a culpa é da minha mãe tem horta comunitária aqui muito louco brócolis de escarola espinafre você não come nenhum né meu amor você gosta de uma carne né então continuamos aqui na trilha do sagui que aparentemente tem mais de 10 metros né acho que as pessoas aí usaram algum deve ser milhas também não sei se faz muita diferença também será que eu tô ouvindo coisa? eu escutei a Julia falar na mamãe vixe é a síndrome do ninho vazio não nem sei se é né um banquinho pra onde? ih tô vendo escadas vamos subir escadas ou trilhas? trilhas ou escadas? trilhas 50 metros do que? não sei tinha 10 ali atrás o que que dá pra ver daqui hein? vamos ver ah a Karina fazendo caquinha nossa que bonito tem até piscina ah mas tem gente lá? ah é um hotel então meu Deus a gente tá invadindo a privacidade do pessoal do hotel tem gente lá? tem gente na piscina? claro é um hotel tem pessoas você tava abandonado? não continuam aqui pela mata vamos subir né não vamos pela trilha não de escada não e agora? esquerda ou direita? vamos pelas pelas direitas parei que aqui tinha trilha olha o sabia a majestade o sabia corta não vem querer me humilhar não aqui também tem visão do hotel mas eu vou pedir pra Karina por favor não invadir a privacidade dos dos hóspedes pra não correr o risco também de ser presa por invasão né oi? aqui não tem uma trilhazinha aqui ó tem sim ó peraí peraí oi peraí ah mas acaba aqui pera meu deus errei aqui Karina é tristeza quem é? quem é? quem é essa princesa? é a princesa como? você chama? oi nossa que linda oi? não mas pela escada não por aqui a escada ali ó é que você está a 50 metros da próxima placa de 50 metros se a gente ficasse perdido aqui antes de escurecer eu já tinha montado um abrigo e um lugar suspenso pra gente dormir pra não ficar no chão direto isso tinha pulado lá no hotel ah meu deus está de brincadeira comigo é incrível não tem um parque que eu vou seguir a Karina e ela não perde a gente no meio do mato não quem perdeu ele foi ele quem perdeu a gente foi ele ela conseguiu se perder na trilha isso porque ela já veio aqui não mas eu não vim nessa trilha eu vim em outra trilha agora a gente não sabe voltar não consegue achar nossa filha e a minha sogra elas estão sem água sem celular sem comida porque a mochila está comigo ah e se continuar desse jeito não sei se a comida dá pra essa noite pra gente aqui perdida aqui mas está segura eu estou vendo crianças quando eu vejo crianças eu fico tranquila oi amiguinho ó a trilha do sagui se você for aqui direto pra baixo é a trilha do pica-pau e pra cima é a trilha do sagui oi amiguinho servindo como explicativa sendo que as crianças não sabem que ele está perdido mal sabem que elas que lá é um caminho sem volta e o nosso parceiro André lembra até hoje mas nós rimos direto quando nós lembra ele fala assim não eu não estou perdido eu só não sei pra onde eu vou ah vou levar a fronte e a gente acabou saindo nesse pico foi no pico do olho d'água? não foi na Serra do Mursa ah é foi na Serra do Mursa na Serra do Mursa a gente se perdeu porque agora eu sei é pra cá é desce, sai ali a gente se perdeu porque eles quiseram fazer outro caminho e acabou escurecendo e a gente acabou vendo uma luz saímos dentro de uma propriedade tivemos que pedir pra passar pela casa da mulher lá é chegamos em casa né pegamos o último trem senão a gente não ia nem pra casa né nossa a gente tava longe viu lá nem é tipo outro município né Biritiba Mirim não é não não lembro ah eu não lembro onde que é mas é é outro lugar não é tipo capital mesmo foi por pouco aquele dia foi por pouco agora a gente já achou o caminho gente quem achou? a Júlia o pai quem achou? eu agora vamos resgatar minha filha e minha sogra e procurar as outras filhas pra gente se perder de novo serra serra a gente tá indo agora ver aquela obra de arte que é a sala invertida é tipo uma sala invertida que você olhando no lago você vê a sala não entendi bem mas é tipo isso é a gente não entendeu mas meio que a sala tá de cabeça pra baixo em cima de um lago eu acredito que tipo olhando pro lago você vê a sala refletida entre a copa das árvores isso não é uma coisa assim? é eu acho vamos ver vamos ver se a gente acerta a entender o que é aquilo ali vamos ver ó trilha do saguiz cuidado hein cuidado entra ali tem a mesa as cadeiras a cama de ponta cabeça e uma escada você viu? alguma coisa? você é que você não tá vendo? tá vendo ó ó a cama a escada como se tivesse certo é como se esse cômodo tivesse entre as árvores entendeu? tô meu Deus outra placa de 50 metros não é possível ali ó o lago ali ó estou vendo algo por entre as árvores meu Deus nem deu 50 metros pra ter outra placa de 50 metros cuidado aqui com o carro cuidado pra não escorregar aqui não ah por isso não te encontramos a velha veio fazer trilha é a trilheira as duas aqui gente ó veja qual trilha está de acordo com o seu preparo físico uma folha é fácil duas folhas é difícil e três folhas muito difícil é a gente aparentemente fez a terceira olha só 1050 metros de extensão trilha do sabiás trilha dos pica-paus e trilha dos saguis a safaruza tava lá ensinando todos os picos então tem que fazer que pode mudar bota e você se fechou ali ó sim não bate não bate na água porque você vai se botar os picos eu moroto que eu me fechou os picos lá ó algo de errado não está certo será que só falta 10 metros pra próxima placa de 50 metros quem é essa que tá vindo correndo a Júlia a Júlia fecharam ele mandaram fechar a entrada né fecharam aí gente hoje é uma quarta-feira e o parquinho está lotado acho que é por causa das férias as crianças estão em férias escolares pegagem tá joga uma que você quer aí olha lá o saguiz olha lá dois ele não pode comer ele morre ele só come o pulo olha lá o outro pulando olha nossa tá cheio olha ali outro olha lá tá vendo olha lá olha lá olha lá o estacionamento dia de semana o valor é de 10 reais o dia todo o período todo e aos finais de semana se eu não me engano é 15 ou 18 mas não achei caro não pela pela estrutura aqui pelo como funciona como que é não achei não achei caro não aí lembra que a gente tinha comentado que não pode pet né mas aqui tem o house dog club olha que legal é um espaço bem legal pergunta qual que é o valor amor se quiser trazer o Tobias é é o sábado domingo tem 15 quer vir quer deixar seu seu petzinha aí tranquilo pode trazer tem o house dog muito legal e tem um espaço bem grande já acho que o mínimo é de duas horas dia de semana é 40 reais duas horas esse foi mais um parque espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e tchau como que é o nome do parque meu amor Burle Marx ele era parente de quem? do mas que nada da administração que administração o Carl Marx Carl Carl era Carl 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 sai pra lá